Olá, meus amigos, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Eu sou o Saulo Ataíde e é sempre bom estar aqui junto a vocês. Vocês que já conhecem o meu trabalho já deixa o seu like e você que não conhece assista esse vídeo e no final do vídeo você dá o seu like ou dá o seu dislike o importante é interagir e o mais importante é interagir neste vídeo porque o assunto que eu venho trazer para vocês um assunto muito forte que me deixou muito triste e muito decepcionado. Então eu queria que você interagisse comigo especialmente neste vídeo porque é um vídeo que está repercutindo muito nas redes sociais e eu gostaria de saber a sua opinião sobre este vídeo vamos para a vinheta bem queridos no dia 21 de dezembro de 2019 vai estrear uma série na Netflix que tem como título se beber não sei essa série é falando sobre Jesus seus discípulos e eu gostaria de falar um pouco sobre esta série ela não é uma série qualquer falando de Jesus e os seus discípulos ela é uma série que faz espiada com a história de Cristo vamos analisar trecho por trecho desta série queridos o que o trailer está querendo passar está querendo dizer é que Jesus era doido que os apóstolos era palhaço era palhaço e que na ceia houve uma grande festa e todos se embebedaram o que o trailer está querendo dizer é que a ceia o que rolou na ceia foi uma tremenda festa e uma tremenda bebedeira isto é uma blasfêmia contra o senhor Jesus o que na realidade aconteceu queridos na ceia foi uma reunião onde Cristo dividiu com seus discípulos dividiu com seus discípulos os acontecimentos futuros os acontecimentos futuros que ele iria de padecer mas iria ressuscitar ao terceiro dia o que aconteceu na ceia foi queridos um dos maiores ensinamentos que Jesus deu a humanidade Jesus lavou o pé de Pedro ensinando a todos nós a servirmos uns aos outros foi na ceia que Jesus falou amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei na realidade na ceia não houve festa na ceia houve tensão pelo momento que era chegado o momento da crucificação de Cristo Jesus ele dividiu o pão que representava o seu corpo dado para salvar eu e para salvar você o vinho representando o sangue de Jesus no calvário para nos remir de todo o pecado no treino mostra um discípulo falando tem que oferecer a outra face e Jesus bate na face de um dos seus discípulos isto também é uma tremenda mentira do diabo porque foi Jesus quem ensinou aqueles aqueles que te bateu na face oferece a ele a outra e é isto que eu venho fazer aqui irmãos isto é perseguição contra os cristãos está dizendo que Cristo e os seus discípulos eram beberrões eram doidos e a gente que serve a Cristo que somos corpo de Cristo estão nos apunhalando nos chamando de doido e nos chamando de palhaço e de bebarrão é isto que o trailer está dizendo mas a gente deve seguir o ensinamento de Jesus bateram na nossa face né oferece a ele a outra pode bater na outra face se Jesus estivesse na terra o que Jesus faria? Jesus oferecia a outra face nós somos ovelhas e ovelha ela não ataca ninguém ovelha denuncia quando há um lobo perto delas ela denuncia umas as outras e eu venho aqui justamente para isto para denunciar eu achei uma falta de respeito com a crucificação de Jesus porque a ceia se trata disso se trata da crucificação de Jesus eu achei uma falta de respeito com o sacrifício que Jesus fez na cruz para salvar a humanidade eu pergunto a você o sacrifício de Jesus foi piada? o sacrifício de Jesus foi palhaçada? isto para mim é uma tremenda blasfêmia contra Deus eu quero denunciar aqui todo o elenco desta série enviada dos infernos eu quero dizer para vocês somos ovelhas pode bater na nossa face pode nos perseguir mas eu quero denunciar para vocês o grande dia do Senhor está chegando está chegando você Fábio Borchá eu já vi vários vídeos seus aí comerciais com a PicPay dizendo adeus para o dinheiro com certeza você vai aderir a marca da besta eu quero denunciar o que vai cair sobre vocês pragas úlceras gafanhotos duzentos milhões de demônios que serão soltos no rio Ofrates atormentarão nas trevas todos vocês porque não vai haver dia naquele grande dia eu quero denunciar isto para vocês que dormem eu oro para que vocês abram seu olho enquanto enquanto há tempo mas o tempo está acabando e eu convido a todos vocês deste elenco a pensar aonde vocês vão passar a eternidade de vocês eu como ovelha não posso amaldiçoar vocês mas o que está escrito no livro do Apocalipse vai acontecer e vocês estão indo nesta direção vocês estão indo neste caminho agora mudando um pouco de assunto aqui vocês vão falar não tem nada a ver mas eu vou falar para deixar registrado neste vídeo aqui essa série que vai estrear no dia 21 de dezembro é uma série que tem muitas blasfêmias contra Deus e o presidente da França Emmanuel Macron faz aniversário no dia 21 de dezembro será que é simples coincidência ele ter um grande presente de aniversário como esta série muitos vão dizer ah mas a série é brasileira ele não tem como ficar sabendo mas a Netflix ela é mundial e essa série vai sim para os estereos dublada vai sim não se engane se você acha que tem nada a ver então tá bem falei besteira ok? bem o que você achou desse vídeo deixa sua opinião nos comentários vamos interagir vamos boicotar esta série não assista essa série esta série é para maiores de 14 anos então quem tiver 14 15 16 anos vai assistir essa série imagine você a geração que vamos ter amanhã por isso que eu estou dizendo que não vai ter geração amanhã eu não vejo geração amanhã por causa disso estão contaminando as mentes de nossas crianças e infelizmente não estamos fazendo nada a respeito então você que gostou desse vídeo dê o seu like se inscreva-se no meu canal ative as notificações para receber todas as publicações e que Deus vos abençoe